Fala galera nerd, seja bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal aqui, vamos fazer um react de Thor, né? Agora vamos para a próxima câmera aqui pra vocês. Ele é um deus, olha! Olha! Qual é esse fliteiro? Ele foi de um deus para o deus para o deus. E depois disso, ele reclamou seu título como o único e único Thor. Oh, falou muito rápido. Jane? Olha essa roupa nova do Thor! Olha! Minha girlfriend, sabe? O que foi? Três, quatro anos? Oito anos, sete meses e seis dias, dê ou dê. Estou sensando os sentimentos? Essa roupa nova do Thor? Esse cabelo do Thor tá foda! Que massa! Quem tem os que Deus cuidem deus, é o que eles fazem. Que massa, hein? Então, essa é minha vontade. Todos os que Deus moram. Que massa? Oh, no! Eu só quero dizer que foi muito impressionante o que você fez lá. Ele é só meu primeiro cara. Você nunca esquece de você primeiro. Você não é como os outros gossos que mataram. Porque eu tenho algo worth fighting for. Drax. Bem, vamos ver quem você é. Eu pego seu vestido. E flit... Você flit muito forte, maldito! Vamos nos ajudar? E, eventualmente... Grape. Caralho, velho! Meu irmão! Então, vocês viram o que é isso, velho? Que... Primeiro, vamos comentar aqui. Vamos voltar. Caralho! Nova armadura do Thor. Olha essa armadura do Thor aqui. Amadura do Thor aqui. Nova armadurazinha do Thor. Deixa eu voltar. Jane Foster novamente aqui, né? James Foster. Aí a gente tem... Essa nova... Essa nova máscara do Thor, esse... Olha! Ficou bacana, tá? É um CGI que você não fica cansado. É um CGI bacana, não é um CGI forçado. Como a gente viu o She-Hulk. Cara, essa cena aqui do Crystal... Essa cena aqui, tá? Vai ser tenso quando ela aparecer. Provavelmente seja a Hades. Eu tô apostando que seja a Hades aí. Né? O deus do inferno. Agora essa cena aqui, o que... Que tiver de pessoas no cinema vendo essa cena aqui... Vai ao delirio, ó! A Marvel tá apelando um pouquinho agora... Pra essa sensualização dos personagens, né? O Homem-Aranha teve. E agora Thor sem camisa. Nudezinho. No trailer. Graças a deus que a Marvel não... Nos entregou muita coisa, mas... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse react aqui. Foi um react comentando algumas cenas que eu achei interessantes. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilhar e seguir a gente. Valeu, galera Nerd. Fui. Que a força esteja com vocês. Fui. Que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.